Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como eu faço banho de brilho no meu cabelo Eu gosto muito de fazer essa técnica, principalmente com a tinta preta ou castanha escura Porque eu acho que dá muito brilho pro cabelo, esconde as imperfeições, as pontas duplas, os ressecados As pontinhas queimadas de sol E essa é uma ótima técnica pra se usar agora no verão ou depois que você acabou a sua temporada de praia e tal Se você estiver insatisfeito com algum ressecamento ou alguma coisa O brand de brilho é uma técnica passageira, mas que dá um brilho bem imediato, né? No dia que você faz, você já vê os resultados E, claro, que à medida que o tonalizante for saindo, você vai ter o seu cabelo como aranha Como eu sigo a técnica no low pull, eu, claro, optei por um tonalizante que não tivesse nenhuma das substâncias proibidas Então, por isso que eu escolhi a Surya Brasil, que é nessa caixinha aqui Que é um tonalizante extremamente natural Eles afirmam que o tonalizante, além de cobrir, né, o fio branco ou tonalizar o cabelo Ele ainda é uma forma de tratamento, né? Então ele condiciona e trata os fios durante a coloração Eu costumava fazer muito brand de brilho quando eu alisava o cabelo Principalmente por causa que a química acabava clarinhando as pontas do cabelo E eu sempre fazia isso e eu tinha uma receitinha Que eu continuo fazendo, eu acho ótima E eu vou mostrar pra vocês como ela é Essa rena que eu escolhi, ela é em creme, mas tem em pó também Só que eu achei em creme muito mais prática Ela vem nesse potinho aqui, que já tá pronta pra usar E eu usei metade pro meu cabelo Meu cabelo não ficou muito preto nem nada Porque eu usei metade E dessa forma eu trouxe esse potinho aqui Que eu posso fazer outro banho de brilho mais pra frente O que é ótimo, né? O preço de um deu pra dois tratamentos Ele também vem com luva e tal E ele vem com uns sachezinhos desse Com o shampoo e com o condicionador que você tem que usar Então vamos lá pra que eu vou mostrar pra vocês como eu faço o banho de brilho Então pessoal, vamos começar Primeiramente, desculpa o ruído do ventilador Mas é impossível ficar sem ventilador Porque eu vou ficar com a toalha em cima de mim Tá muito quente aqui no Maceió Mas é rapidinho, é só nesse momento aqui que eu vou mostrar pra vocês como eu faço Então eu já lavei o meu cabelo com o shampoozinho que vem no kit, né? Ele não tem silicones Aí eu já lavei E agora a gente vai preparar a mistura No kit, como eu mostrei pra vocês, vem a tintura aqui, um creme E pra fazer o banho de brilho a gente vai misturar com creme e com Bepantol Normalmente eu uso só isso, eu acho que é suficiente Pra fazer uma hidratação bem legal com a tinta Então eu pego esse potinho aqui, né? Que é um pote de creme velho que eu sempre uso pra fazer misturinhas E eu vou usar essa hidratação aqui da Casulão Vitória Regia Eu já gravei resenha delas pra vocês Em breve vai sair pra vocês E eu vou colocar duas colheres cheias dessa hidratação Eu uso essa colher de pau aqui pra fazer todas as minhas misturinhas Então ficou essa quantidade aqui de creme São duas colheres bem cheias, porque eu tenho muito cabelo Aí agora a gente vai usar o Bepantol líquido, meu amigo favorito da vida Eu uso meia tampa Tá? Meia tampinha E nós vamos colocar a tinta Eu nunca usei essa tinta da Sully Mas eu tô achando ela bem consistente Então eu vou colocar metade do potinho, tá? Vamos fazer o teste Se não funcionar a gente vai ter que fazer novamente Mas eu acho que o meio pote é suficiente sim E aí a gente vai misturar tudo até ficar bem homogêneo Ação importante na hora de você pintar o cabelo É você pegar o seu creme de hidratação E passar ao redor De todo aqui, ó O couro cabeludo Do couro cabeludo Da orelha e da nuca Pra evitar que pigmente na sua pele E agora a gente é só aplicar como se fosse uma hidratação Então vamos lá E agora a gente vai misturar tudo até ficar bem Oh, yeah I woke up this morning early Just to see you go But it's not that I wanted to say goodbye It's just the time you know Sit here waiting With my impatience It grows every day With this feeling stuck Rocking a hard place My shadow About to cave But I guess I never really gave you A good enough Never a good enough reason to stay And I guess I'll blame it on the bad timing And my life Good things to say So stick E é isso pessoal Terminei de aplicar E coloquei a touquinha Eu vou deixar agir no cabelo por 40 minutos E depois eu vou enxaguar Tirar tudo, tudo, tudo E passar o condicionador Que eles Vem no kit também Então tá Nos anos em breve E é isso pessoal Esse é o resultado No meu cabelo Eu tô no terceiro day after Então o cabelo já tá mais Opaco, né Mais bagunçado Só que eu amei Eu achei que ficou ótimo Cumpriu exatamente o propósito Do que eu queria, sabe O cabelo tá bem Então assim Ele ficou um pouco mais escuro Mas nada muito escuro Ele tá bem natural Não ficou muito diferente Da cor natural do meu cabelo Só que ele tingiu as pontinhas Que é o que mais queima, né Do sol E aqui o topo da cabeça, ó Ele uniformizou O tom do meu cabelo O que eu achei ótimo Então é isso pessoal Espero muito que tenham gostado do vídeo Essa é uma hidratação Que eu gosto muito de fazer Porque além de hidratar Eu ainda dou uma Tonalizada Deixa o meu cabelo Mais uniforme Além de que é fácil E super simples Você pode fazer em casa E em salões Normalmente eles cobram Bem caro por isso Não deixem de conferir O post no blog Que lá vai ter fotos Informações A composição do produto Tudo vai tá lá no blog Como sempre Além de que muitos outros posts Que eu já postei essa semana Então não deixem de conferir o blog Se gostaram do vídeo Cliquem em gostei Se inscrevam no canal E nos vemos no próximo vídeo Tchau Oi pessoal Tudo bem? No vídeo de hoje Eu vou ensinar pra vocês A minha maquiagem De todos os dias Pra ir pra faculdade Pra ir pra faculdade E é uma maquiagem Super simples Rápida Que tira essas Olheiras absurdas Que é o mais importante Pra mim E é uma maquiagem Prática Rápida Que é pra você fazer Em pouquíssimo tempo E ficar O mais apresentável Possível